Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem também? Bem-vindos a mais um vídeo Meu nome é Alexandra, mas todos me chamam de Danda E aqui no meu canal vocês vão ver vídeos sobre a minha rotina diária Gente, agora na parte da manhã eu acabei de gravar um vídeo pra vocês E já fiz o almoço, o Marco já almoçou E eu quero mostrar pra vocês o que aconteceu Gente, eu tava editando o vídeo que eu acabei de gravar agora de manhã E começou uma ventania aqui Aí os varais de roupa, tudo caiu no chão Virou Aí eu corri, tirei as roupas, que já era pra eu ter tirado desde ontem Aí tirei as roupas e tá Voltei pra continuar editando o vídeo Escutei um barulhão, gente, que eu juro que eu pensei Que aqueles telhados ali, ó, da lavanderia Tinha vindo abaixo Eu corri assustada pra ver o que que era, gente Olha o que que aconteceu Olha o que que aconteceu Um pé Um pé Quebrou E aí ele tombou O teto voou longe Aí o que que eu fiz? Desatarrachei os outros três pés Aí agora ele tá assim no chão Olha, gente, aí depois o Marcos vai dar um jeito Olha lá, os pés até botei ali, ó Tá vendo? Botei os pés ali E aqui tá uma ventania, gente O tempo tá virando Vou tirar o bil, ó Já, já daqui Gente, que ventania Que ventania Deixa eu até olhar aqui Eu botei a comidinha do jabuti Deixa eu ver se ele já comeu Deixa eu ver Tão comendo Tem um ali que tá traçando E é isso, gente Olha aqui Agora o negócio tá aqui no chão O Marcos depois vai dar um jeito Mas eu precisei deixar assim Porque senão Ia quebrar tudo Enfim Aí eu já lavei a louça do almoço, gente Não filmei fazendo o almoço, gente Porque eu tava editando o vídeo Salvando o vídeo, né E aí vamos lá Eu ainda vou almoçar E eu vou mostrar pra vocês o que eu vou comer Ó, lavei a louça Tá aqui secando naturalmente Aqui as frutinhas, ó Meu fogão Tá sujo Ainda vou limpar Tô esperando ele esfriar Né Porque o forno também tava ligado Então eu tenho que esperar ele esfriar pra depois limpar Né E eu vou comer, gente, ó Isso daqui é Cuscuz Flocão de milho Mas é um cuscuz de frigideira, gente Eu vou fazer um cuscuz de frigideira E vou mostrar pra vocês como é que eu faço A roupa que eu tirei do varal Tá ali, ó Vou começar a dobrar agora Pra guardar Tá calor Tive que ligar o ventilador aqui E é isso, gente E é isso Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço O meu cuscuz de frigideira Quem gosta de cuscuz Tomara que vocês gostem Que vocês reproduzam aí na casa de vocês Eu agora vou dobrar essa roupa aqui pra guardar, gente Gente Deixa eu contar aqui uma coisa que aconteceu Que é grave Graças a Deus não aconteceu coisa pior Eu tava fazendo almoço, né Aí eu liguei o fogo Achando que eu tava ligando o fogo pra ferver o feijão Ah, o Marcos entrou pra almoçar Aí ele foi botar a comida dele Quando ele levantou a tampa dessa panela aqui Eu vou mostrar pra vocês, gente Vou virar a câmera O feijão tava aqui Eu liguei Achando que eu tava ligando essa boca aqui Gente, eu liguei essa Olha como é que tá Olha como é que tá isso Olha a panela como é que ficou por fora O Marcos, quando abriu a tampa Foi uma fumaceira Ele, Alexandra O fogo tá ligado aqui O que você tá fazendo? Aí eu corri E Marcos, eu achei que eu tinha ligado a boca Pra ferver o feijão Eu liguei a boca errada, gente Eu acho Eu vou jogar esse óleo fora E eu vou ver se eu consigo aproveitar essa panela Eu gosto dela porque ela é alta E dá pra fazer fritura nela, sabe? Eu não sei Vamos ver Vamos ver o que eu vou fazer Tô esperando esfriar Porque ainda tá Ainda tá quente Aí eu vou jogar aquele óleo fora Vou dar uma esfregada nela Ver o que eu consigo aqui E é isso Eu tô esperando aqui o forno O forno esfriar E aqui em cima também Pra eu poder limpar esse fogão Então, gente Podia ter acontecido um acidente Entendeu? Porque tava fechado E não tava sentindo cheiro A gente só sentiu cheiro Quando o Marcos levantou a tampa Quando ele levantou a tampa A gente foi uma fumaceira dentro de casa Um cheiro horrível Nossa Imagina o que que ia acontecer aqui Nossa, não vou nem imaginar Bom, gente Vamos lá Eu tô morrendo de fome Eu quero mostrar pra vocês O que que eu vou fazer Pra eu comer Pra vocês verem Deixa eu colocar vocês aqui No pedestal Peraí Gente Aqui Tem Três colheres de sopa Cheia de canjicão Tá E cinquenta ml de água Aí eu botei aqui E deixei uns dez minutinhos Já puxou a água toda Tá vendo? Agora eu vou mostrar pra vocês Como é que eu vou fazer isso Eu vou untar o tabuleiro Tabuleiro não A frigideira Vou untar a frigideira Já eu ia ligando o fogão errado de novo Olha, gente Tá vendo? Gente, não importa que a frigideira é antiaderente Tá? Não importa Passa uma camadinha de margarina Pra untar Tá? Pra ele não colar Agora, ó Coloca o cuspuz aqui E aí você vai espalhar Espalhar apertando Ó Quando eu botei Cinquenta ml de água Gente, eu botei uma pitadinha de sal Também, tá? Não foi só o O cuscuz e a água, não Bota também uma pitadinha de sal E eu vou deixar aqui fritando Até ele soltar Do fundo Vou deixar mais um pouquinho Ó Já tá soltinho Tá vendo? Tá vendo? Já tá dando pra ver Tá, né? Já tá soltinho Vou ver se eu consigo virar Sem quebrar Bicadinha Frondo Eu tinha que virar com o prato, gente Mas no final tudo vai dar certo Droga Não queria que tivesse quebrado Aqui, gente Vocês podem botar o recheio que vocês quiserem Ovo mexido, carne seca Carne moída, frango O que vocês quiserem Eu vou botar presunto e queijo Vou deixar fritar mais um pouco do outro lado E vou dobrar É uma pena que quebrou Quando vocês forem fazer aí na sua casa Pra não quebrar, vocês viram com o prato Coloca o prato aqui Vira Entendeu? E joga de novo na frigideira Pra fritar o outro lado Ah, que pena A pena que quebrou ficou feio Não tem problema não Não tem problema não Olha Agora eu vou dobrar Ele ficou feio, gente Mas vai ficar muito gostosinho Vai ficar muito gostosinho Ó E eu esquentei o fogão de novo Eu tô esperando o fogão esfriar Pra poder limpar ele Agora eu vou provar Agora eu vou provar pra vocês verem Olha, gente Cuscuz de frigideira Que coisa maravilhosa Olha Ó Hum 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 Muito bom Experimenta Muito bom, gente Faz na casa de vocês Hum 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 Quem quiser passar manteiguinha assim em cima Também pode, gente Faz do jeito que vocês gostam Pena que quebrou ficou feio Hum 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 Muito bom, gente Gente, a minha bateria do celular está Fraquíssima Fraquicíssima Vou botar ele pra carregar um pouco E vou aproveitar Vou subir e programar já o vídeo Que eu gravei hoje de manhã Na feira E eu já já volto com vocês Estou eu aqui, gente Estou eu aqui, gente Distraída Assistindo aqui a vídeo de canal que eu sigo no YouTube Quando eu olho Eu vou virar a câmera pra vocês verem, gente Ai, eu vou virar a câmera Olha onde a Sarah está Gente, é sério Ela pegou a tomada ali Ela foi escalando pelo fio Até chegar ali Esse fio é da lâmpada que eu acendo ali na cozinha Quando eu estou fazendo alguma coisa no fogão Pra clarear pra vocês, gente Pra iluminar mais pra vocês Olha onde ela está Vem aqui Vem aqui Vocês estão vendo, gente Como é que eles aprontam Sobe aí É porque eu esqueci de botar esse fio pro alto Eu fiz o... Olha lá, limpei o fogão, gente Eu fiz o... Como é que fala, gente? O cuscuz de frigideira Acendi a lâmpada Depois eu apaguei a lâmpada E não... Não botei a tomada pra cima Eles aprontam, gente É sério Eles aprontam Eles aprontam Gente, eu vou encerrar esse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Da receitinha que eu fiz pra vocês De cuscuz de frigideira Fica uma delícia Pena que quebrou na hora que eu virei Mas no final deu tudo certo Ficou só um pouquinho quebrado Próxima vez que eu fizer Vou virar com o prato pra evitar de quebrar Mas... É isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o like Pra ajudar na divulgação do canal E no crescimento dele Faz os três C, gente Curtir, comentar e compartilhar Pra me ajudar a crescer essa família Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo